Essas imagens gravadas por moradores mostram o momento em que o local pegou fogo. Por volta das 13h40 da tarde, o corpo de bombeiros militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio. O restaurante e uma casa de madeira anexa a ele ficam aos fundos do posto Presidente, no bairro Vila Esperança. Bombeiros de Capivari de Baixo foram chamados para dar reforço no trabalho de contenção das chamas.